A ministra da Saúde, Nazir Abdullah, disse na última terça-feira em Maputo, durante o lançamento do relatório sobre o HIV pediátrico, foram testadas 27.250 crianças, das quais 99,7% receberam o resultado no mesmo dia graças à instalação de 62 máquinas de diagnóstico infantil no ponto de atendimento em igual número de unidades sanitárias desde que este programa iniciou em 2018. Entretanto, a ministra frisou que a falta de hábito de fazer consultas pré-natais nas famílias moçambicanas está a dificultar o processo do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce do HIV nas crianças. Ainda assim, no terreno, o programa de erradicação do HIV nas crianças, chamado Livre para Brilhar, está a ter resultados encorajadores. O programa é liderado pelo Gabinete da Primeira Dama e enquadra-se na iniciativa das Primeiras Damas da União Africana, que tem por objetivo acabar com o HIV nas crianças até 2030. Legenda Adriana Zanotto